Olá galera, tudo bem? Hoje vou fazer um pequeno vídeo aqui na cozinha, mostrando a vocês como eu faço meus vídeos e envio para o YouTube, olha só. Aqui é a mesa principal da cozinha, aqui é onde está o meu notebook, daqui eu saio diretamente para a cozinha, que fica bem próximo do fogão, para fazer meu almoço, janta, etc. Eu vou mostrar para vocês os panelaços aqui no fogão, o almoço de hoje, vou mostrar para vocês, vai ser costelinha, está quase pronta, estou esperando meu filho já já para vir almoçar. Aqui vou mostrar para vocês o meu arroz, como é que eu faço ele, eu refogo no alho, na cenoura e no óleo de coco e acrescento pedaços de pimentão, ele fica uma delícia, tá vendo pessoal? Olha só, meu arrozinho. Aqui são pedaços de verdura, cozido na água e sal, daqui a pouco vou refogar no óleo de coco. Olha só o óleo de coco, olha só, uso bastante. E também mostrar para vocês o meu feijão. Meu feijão é com pedaço de abóbora e pedaço de pimentão, fica muito gostoso. Esse é o almoço de hoje. Então vou mostrar para vocês também onde eu faço alguns vídeos na sala principal, porque aqui na cozinha o sol é muito forte, que penetra, às vezes atrapalha na iluminação. E na tarde eu gosto também de fazer alguns vídeos, mas o sol é mais forte ainda. Eu espero que dê quatro horas da tarde, quatro e meia, mas atrapalha um pouco, porque passa muito vendedor ambulante aqui na porta e atrapalha barulho de carro. Também eu gosto muito de fazer vídeo aqui na sala, aqui gosto de sentar aqui nessa cadeira, aqui nessa mesa, nessa pontinha aqui, porque sai o fundo colorido com esses quadros que eu coloquei aqui na sala, na parede, olha, que são, é minha pintura isso aí. Minha obra de arte. Então, pessoal, era isso aí que eu ia mostrar para vocês, meus vídeos de hoje, porque eu estou quase sem tempo. Espero que vocês tenham gostado. até o próximo vídeo. Beijo!